Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui mais um dia e mais uma mensagem. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Tem algo de Deus pra você, uma palavra pro seu coração. Eu só quero te pedir um favor, não esquece, antes de assistir o vídeo, já curte, já comenta. E claro, depois não esquece de mandar pra todo mundo, manda no grupo de WhatsApp, no Telegram, manda pra todo mundo, tá bom? E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda segunda-feira, às sete horas da manhã, tem uma mensagem pra você aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Primeiro reis, capítulo de número 19, verso de número 9. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e disse, o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Ai, 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 o que você está fazendo nessa caverna, meu lindo? Por que que você se escondeu exatamente agora, que tem tanta coisa pra acontecer? Por que que você não está crendo que os planos de Deus sobre você é maior do que qualquer coisa que estão falando ao seu respeito? É maior do que qualquer crítica, é maior do que qualquer um que queira parar aquilo que Deus tem pra você. O que que você está fazendo? É basicamente isso que Deus falou pra Elias. Elias, sabe, Elias é um exemplo perfeito de um homem que tem um projeto de Deus poderoso na vida dele, que tem êxitos extraordinários, mas que em determinado momento, do nada, quer parar tudo. Você já viu isso? Estava tudo indo bem, estava tudo dando certo, de repente uma palavra que recebe, eu não quero mais, eu vou embora, eu não acredito, não é pra mim, e some. Desiste, esmurece, abandona um projeto, acaba com tudo, desiste da missão, uma palavra às vezes. Uma palavra às vezes é suficiente pra parar um homem. Uma palavra não para Deus, aliás, nada para a Deus, ele é unstoppable, imparável. Mas um homem, uma palavra, às vezes acaba com tudo. Sabe, Elias era um homem que Deus escolheu pra si. Assim como você, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Elias era um escolhido de Deus. Elias tinha um chamado extraordinário. Elias tinha feitos incríveis. Só pra você saber, eu acabei de ler um texto de um homem dentro da caverna, mas que alguns dias atrás, tinha derrotado na espada, cerca de 400 homens profetas de Baal. Imagina, esse homem é um homem forte. É um homem valente. É um homem poderoso na batalha. E serve um Deus imparável. E aí a Bia vai dizer que esse homem recebeu um bilhetinho. Que loucura. Recebeu um bilhetinho de uma mulher chamada Jezabel, dizendo, vou matar você. Vou matar. Falei igual o Cláudio Duarte agora. Eu vou matar você. Um bilhete. Um bilhete. Esse homem, Elias, já tinha sido ameaçado por reis. Ameaçado por muita gente. Mas, de repente, um bilhete desmoronou. Sabe o que é isso? É que a gente não é bom. A gente não é bom, autossuficiente. A gente precisa do Senhor o tempo inteiro. Porque, numa brecha, às vezes, a gente abandona tudo. Sabe, Elias matou, venceu. Quatrocentos profetas de Baal na espada. Mas, uma ameaça paralisou. Sabe o que é isso? Estava cansado. Esmurecido. Desanimado. A batalha o cansou. E uma ameaça paralisou ele. Sabe, às vezes, nós somos paralisados por uma palavra de alguém. Às vezes, nós somos paralisados por uma crítica. Às vezes, de alguém que não construiu absolutamente nada. Por alguém que não tem poder nenhum sobre nós. Por alguém que nunca fez nada sobre nós. Nunca nos ajudou. Mas, de repente, a palavra desse alguém esmurece o nosso coração. E a gente quer desistir de tudo por conta de uma palavra. Ei, lindo. Ei. Está na hora de você escolher uma palavra que vai dominar o seu coração para o resto da sua vida. Para o resto dos seus dias. Que não deixará você parar. Que não deixará você desistir. Que não deixará você escondido dentro de uma caverna. E essa voz precisa ser a voz do Senhor sobre você. Voz de bênção. Voz de bênção. Uma voz que te aponta o caminho. Uma voz que te prepara no percurso. Uma voz que te leva. Uma voz que cuida de você no processo que não te desampara. Que quando você cai, te levanta. E quando você está em pé, te dá suporte para permanecer de pé. Enquanto os nossos ouvidos forem reféns de qualquer pessoa. O nosso coração andará segundo aquilo que os outros querem. Mas quando o nosso coração. A voz que domina o nosso coração. É do Senhor. Nenhuma voz paralisa. Nenhuma crítica nos deixa desanimados. Não, não, não. Eu sei em quem tenho crido. Sei que é maravilhoso. Porque sei que os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Porque sei que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Sabe? A palavra de Deus para Elias é. O que você está fazendo escondido nessa caverna, Elias? A Bíblia vai dizer que Elias recebeu uma promessa. Sabe? A Jezabel falou assim. Em 24 horas eu vou matar esse... Eu vou matar você. Quanto tempo? 24 horas. Por favor. Grava isso no teu coração. Quanto tempo? 24 horas. Ela lançou sobre ele uma... Palavra. Em 24 horas eu vou matar você. Top. O que é que Elias fez? Vou morrer nada. Eu vou evazar. A Bíblia disse que ele pegou o servo dele. Atravessou a fronteira. Deixou em segurança. Voltou para a terra dele. E se escondeu. E foi embora. E foi fugindo. Aí a Bíblia disse que ele parou debaixo de um pé de zimbro. Deitou. Falou. Deus me mata. Como é que pode isso, gente? Um homem que venceu 400 profetas de balda. Deus mata eu agora aqui. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Chego. Cansei. Eu cansei. Eu quero morrer. A Bíblia disse que os anjos do Senhor foram até Elias. Diz Elias. Para de bobice, Elias. Levanta. Assaram o pão para Elias. Coisa linda, né? A Bíblia disse que os anjos do Senhor assaram um pãozinho gostoso. Que é o pãozinho top. Come aí o pãozinho. Toma uma aguinha aqui. Levanta. Que o teu caminho é longo. Não, não. Você não entendeu. Espera aí. Isabel disse que ele ia morrer em quanto tempo? 24 horas. Os anjos do Senhor disseram para ele. Teu caminho é longo. Basicamente assim. E esquece o que essa doida disse aí, rapaz. Esquece se você está maluco. Não vai acabar, não. Não vai morrer nada. Teu caminho é longo. Come. E bebe. E vai. Aí a Bíblia diz que ele levantou. Top. E agora eu vou. E agora eu vou vencer o mundo. Eu vou destruir tudo. E a Bíblia diz que ele andou sem parar. 40 dias e 40 noites. Olha que, irmão. Que pão doido é esse que faz a gente andar 40 dias sem parar? Eu parou para pensar que esse pão tinha uma coisa top. Uma vitamina violenta. Que coisa doida. 40 dias sem parar. Andando. Dia e de noite. A Bíblia diz que ele chegou no Monte Oreb. Quando ele chegou no Monte Oreb, que era o monte do encontro. A Bíblia diz que ele se escondeu dentro de uma caverna. A caverna não era descanso. A caverna era uma fuga. Mais uma vez. Ele teve uma recaída. Mais uma vez ele desacreditou. E agora não era mais a Jezabel. Falando agora era ele com ele mesmo. Ele se escondeu na caverna. Meu Deus. Só que dessa vez não foi os anjos do Senhor que foram até ele, não. Dessa vez quem foi até ele foi a voz do Senhor. E a voz do Senhor é um alimento por si próprio. A voz de Deus já é o pão. A voz de Deus já é a água. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele alimenta. Ele sustenta. Eu vou falar em pé porque você nunca mais vai esquecer disso aqui. Ei. Escute. Escute que é muito bom. O Senhor chegou para Elias e disse. O que você está fazendo nessa caverna? Era Deus dizendo. O que eu tenho para você acontece fora da caverna. O que eu tenho para você não é você se escondendo. É você indo para o fronte de batalha. Eu preciso de você para algo maior do que você. Mas esse maior do que você sou eu e você agindo através de você. Por isso que eu não prego em pé. Porque eu já... Uhul. Escuta. Sério. Aqui ó. Esse que vai ser um vídeo de um minuto do Instagram. Prepara aqui. Que coisa vai ser top. Prepara a melhor buzina da tua vida, irmão. Prepara. Prepara. E agora só no final pode voar. Porque vai... A Bíblia diz. Que Jezabel falou para Elias. Que ele morreria em 24 horas. É uma palavra de Jezabel sobre Elias. Vai morrer em 24 horas. Aí Deus enviou os anjos para sustentar Elias. E disse. O teu caminho é longo. Sabe o que aconteceu? Passou 24 horas. Elias. Não morreu. Passou um mês. Elias não morreu. Passou dois meses. Elias não morreu. E Jezabel disse que ia ser em 24 horas. Passou três anos. Elias não morreu. E vai passar a eternidade. Elias nunca morreu. A Bíblia diz que Elias foi transladado. Elias nunca morreu. Elias não experimentou a morte. Deus para si o tomou. Ei. Sabe o que é isso? Nenhuma palavra é mais poderosa do que a de Deus sobre você. Se ele disse que é, será. E ninguém é maior do que a palavra de Deus sobre você. Aí, aí vem os evangelhos e vem o Senhor. Senhor, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O que você está fazendo na caverna ainda? Saia da caverna em nome de Jesus. E vai viver aquilo que Deus preparou para você. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos neste lugar. Nada irá parar os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Nada irá nos tirar do centro da Tua vontade. Porque maior do que tudo é o Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.